Olá, está começando mais uma edição de plenárias com os destaques entre os julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que você acompanhou ao vivo durante a semana em direto do plenário. Hoje, uma característica marcante da semana é o fato de que nós tivemos uma verdadeira maratona de sessões plenárias do STF. Nos dias 27, 28 e 29 de junho, portanto, de 2012, marcando o encerramento dos trabalhos do plenário neste primeiro semestre de 2012. Carina, diversos processos foram julgados, como disse, nessa verdadeira maratona, nós tivemos sessão iniciada às 9 horas da manhã da quarta-feira, dia 27, prosseguiu-se durante a tarde, sessão na quinta-feira a partir das 2 horas da tarde e sessão às 9 horas da manhã da sexta-feira, dia 29. Muitos temas debatidos e julgados no plenário do STF. Muitos iniciados, outros com pedido de vista, mas assuntos muito interessantes no plenário desta semana, como o poder de investigação do Ministério Público, que ainda não temos a finalização do julgamento em razão de um pedido de vista, mas que também foi bastante debatido esta semana. Um outro caso muito interessante é a respeito dos partidos políticos e o tempo a eles reservados na propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Um tema debatido, discutido ao longo da sessão plenária de quarta, quinta e finalizado somente na sexta-feira. E também extradição, limitação para o ingresso nas Forças Armadas em relação à idade, foi um tema que foi trazido também na sessão da sexta-feira, envolvendo o embargo de declaração no recurso extraordinário que já havia sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Dentre outros, vários assuntos também, que foram discutidos de forma rápida, acelere, algumas pautas da própria presidência, alguns recursos, vários julgamentos esta semana, sem dúvida alguma. A Karina chega a estar um pouco roubo, o telespectador deve estar reparando, exatamente em função do acompanhamento que foi feito desde a elaboração das pautas e, particularmente, durante as sessões plenárias. Não podemos mostrar todos os processos, pois foram diversos julgamentos, mas destacamos alguns, inclusive, que são exemplificativos dos temas debatidos. Por exemplo, em relação a um tema fundamental, poder de investigação do Ministério Público. Vários processos tocaram nesse ponto especificamente, que foram apregoados no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que chamou mais atenção é exatamente o recurso extraordinário 593.727, de relatoria do ministro César Peluso. Jairo de Souza Coelho versus Ministério Público de Minas Gerais. Sendo recurso extraordinário, repercussão geral e decisão valerá para todo o país, os órgãos do Poder Judiciário, em relação a seguir o entendimento que for dado nesse processo. O recurso extraordinário foi apresentado contra um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que recebeu denúncia contra o agora recorrente, do fundamento de que estariam preenchidos os requisitos legais. Recebida a denúncia, portanto, por considerar-se preenchidos estes requisitos. Mas alego o recorrente que essa decisão teria ofendido a Constituição Federal. Nessa linha, sustentou que a realização de procedimento investigatório de natureza penal pelo Ministério Público estaria a ultrapassar as atribuições funcionais previstas na Constituição para o órgão. Carina, o ministro César Peluso, relator, ele votou para conhecer e dar provimento ao recurso, reconhecendo, entretanto, a competência do Ministério Público para realizar diretamente atividades de investigação da prática de delitos apenas em hipóteses excepcionais. As hipóteses traçadas pelo ministro César Peluso deveriam envolver um fato criminoso e especificou os limites desse poder de investigação apenas quando estivessem envolvidos nesses crimes servidores ou os próprios membros do Ministério Público, autoridades ou agentes policiais ou terceiros, outras pessoas, quando o delegado de polícia, instado a instaurar um inquérito policial e fazer as investigações, não o fizer. Então, de forma subsidiária, o Ministério Público poderia investigar. O ministro César Peluso ainda traçou um outro limite. Essas investigações deveriam ser públicas e todas elas submetidas à apreciação ou talvez ao supervisionamento do próprio Poder Judiciário. Mas, no entanto, esse julgamento que veio ao plenário em sede de recurso extraordinário, como você bem disse, com repercussão geral reconhecida, já foi tema de debate e de pacificação do tema na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, durante o julgamento desse recurso extraordinário, manifestou-se trazendo esse entendimento da segunda turma, assim como também o fez o ministro Celso de Meno, dizendo que também havia alguns limites colocados na segunda turma, mas que não se negava de forma alguma esse poder de investigação do Ministério Público, subsidiário àquela investigação procedida pela polícia. Mas, agora, trazendo o tema ao plenário e com a repercussão geral, o tema decidido, portanto, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, poderá ser aproveitado a todos os outros recursos extraordinários pendentes de julgamento e que trata dessa mesma questão. Vale lembrar que o voto do ministro César Peluso, relator do processo, foi apresentado anteriormente no plenário do STF e o julgamento foi retomado nesta quarta-feira pela manhã. O ministro Gilmar Mendes adiantou o voto e abriu divergência em relação ao voto do relator ministro César Peluso. Vamos rever. É evidente a possibilidade de o Ministério Público exercer essa atividade complementar. Então, me parece, presidente, que nesses casos já há entendimento, na verdade, sem divergência praticamente na segunda turma, quanto a essa possibilidade. Tem havido, sim, alguns condicionamentos. Que se sigam as linhas básicas do inquérito, que se observem todas as regras básicas que balizam o inquérito criminal, inclusive quanto a súmula 14. Mas não há dúvida quanto a essa possibilidade. No caso específico aqui, eu dizia, não há qualquer outra discussão, e por isso eu me manifestava já naquela sessão, quanto a necessidade de, era o caso de provimento do recurso, né? Era, eu acho que o ministro Peluso estava... Dando provimento. Dava provimento. Então, era o caso desse provimento. Eu fui acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. de desprovimento do recurso, eu dizia que aqui era uma mera aferição de documentos para saber se houve ou não a quebra da ordem dos precatórios, se houve, então, a desobediência ou não que era apontada. E eu dizia, nesse caso, me parece uma atividade inequívoca, típica. Então, me reservando o direito de, eventualmente, mudar de posição depois do voto do ministro Fux, mas tendo em vista já uma doutrina que se consolida inequivocamente na segunda turma, eu vou manifestar, já vou me antecipar, no sentido da possibilidade, sim, de investigação por parte do Ministério Público, em casos que tais, de forma subsidiária, tendo em vista essas premissas básicas que nós temos aceitado. Investigação de crimes de polícia. Investigações de crimes contra a administração pública. E possibilidade de investigação complementar, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nas investigações submetidas, tudo isso ao controle, inclusive quanto à súmula 14. Outro destaque da sessão plenária da quarta-feira, Hades Corpus 111.840. Relator-ministro Dias Toffoli. No Hades Corpus, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pediu a concessão do HC para que um condenado por tráfico de drogas pudesse iniciar o cumprimento de pena de seis anos em regime semiaberto, alegando a inconstitucionalidade da norma, que determina que condenados por tráfico devem cumprir a pena em regime inicialmente fechado. O julgamento foi suspenso para a coleta dos votos dos ministros ausentes, justificadamente na sessão em que foi iniciado o julgamento. Ele aconteceu, isso aconteceu, o início do julgamento, no dia 14 de junho, e foi retomado nesta quarta-feira, exatamente para a coleta dos votos dos ministros que ainda não haviam votado. Vamos rever. Faltam votar os senhores ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e o ministro-presidente. Ministro Gilmar Mendes, como voto, a vossa excelência. Presidente, manifesta no sentido da inconstitucionalidade, acompanha o ministro Toffoli. Acompanha o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Portanto, vossa excelência, defere a ordem. Ministro Celso de Mello. Também, o senhor presidente, peço veria para acompanhar o eminente ministro, o relator Dias Toffoli, deferindo o pedido e fazendo a declaração incidental de inconstitucionalidade nos termos do voto de sua excelência. Eu também acompanho, sua excelência, o ministro Dias Toffoli e proclamo o resultado. Ordem deferida para se declarar incidente, entretanto, a inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 2º da Lei nº 8.072,90. Vencidos os senhores ministros Luiz Fux, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa. É a proclamação do resultado. Bom, Karina, inconstitucionalidade, incidente, entretanto, o que é que significa isso na prática? Os ministros declararam o artigo da lei que prevê o cumprimento inicialmente pelo regime fechado ao traficante como sendo absolutamente inconstitucional de forma incidental. Ou seja, no habeas corpus, essa decisão do Supremo vale apenas para aquela pessoa que estava presa nessa circunstância. Não temos aqui, no caso, a chamada repercussão geral, que é atinente ao recuo extraordinário. Em pauta no julgamento, eram habeas corpus. Isso significa que, até que o Senado se manifeste suspendendo os efeitos da lei, ela ainda vai continuar válida para outros casos de traficantes presos e determinado cumprimento inicialmente fechado. Ou até que se chegue ao Supremo Tribunal Federal e argumente novamente nessa forma incidental, por meio do processo ou através de qualquer outro juiz, possa argumentar essa inconstitucionalidade com base nessa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal para se afastar a aplicação da lei e aí sim poder ter o cumprimento da pena no regime inicial, no semiaberto. Então, nós não temos aqui um efeito vinculante da decisão do Supremo. Ainda não temos. E precisamos ou de uma ação do Senado Federal, nos termos da Constituição Federal, no artigo 52, ou de uma decisão em caráter incidental em cada processo e que for argumentado por qualquer juiz poderá ser declarada essa inconstitucionalidade também. Portanto, plenário do Supremo Tribunal Federal em destaque na semana. Você vai ver logo depois do intervalo. Aqui no Plenárias você confere outros destaques da verdadeira maratona de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal na última semana de trabalhos do plenário no primeiro semestre de 2012. Obrigado. 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 Obrigado.